Rapaziada, hoje eu tô aqui no Minecraft Pocket TT mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera Mais um vídeo aqui pro canal, e o vídeo de hoje é um minigame que vocês tanto amam Um roleta misteriosa, e hoje eu vou fazer um roleta misteriosa na melhor addon de One Piece Então vamos usar as melhores frutas de One Piece, galera E como funciona a roleta misteriosa? Bom, como vocês podem ver, ali atrás tem uma roleta, e nessa roleta tem várias cores Cada uma dessas cores tem um modo, ou seja, se eu acertar ali o roxo, vai ter um modo aqui no roxo Se eu acertar o vermelho, vai ter um modo do vermelho Vocês vão falar, tá, Chris, mas tá muito fácil Não, não é nada fácil, galera, porque quando você for acertar ali, ó, você fica com esse efeito, pronto E você não consegue enxergar nada, e você tem que acertar a roleta sem enxergar a roleta Então, cara, é muito da hora, meu minigame favorito Então se você gosta de roleta, já deixa seu like, que isso daí motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu posto 3 vídeos por dia Meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite E, rapaziada, pra me ajudar nesse roleta, eu tô aqui com a Gabi, que fez esse mapa Fala aí, Gabi Bom É isso, né? Tem o Tauã e a Retauã E aí, Fih, bom? Mano, você é um Chopper com... Mano, que quinhaca você é, a real? Eu sou um Chopper, minha Você é tudo... Não, vai de beijo, vai de beijo, vai de beijo Não, 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 não Vai de beijo, vai de beijo, vai de beijo Você é tudo... Mano, cara, que coisa mais feia, velho Mas, enfim, tá, vamos se alistar aí Se você é marinheiro ou pirata Eu serei o rei dos piratas Ah, eu sou o rei dos piratas Boa Qual família vocês são? Eu sou... Roronoa Mano, essa família me segue Mas, peraí, já que eu sou família... Eu também sou, tá bom? Já que eu sou Roronoa, vamos melhorar isso daqui, rapaziadinha Não passe de mágica, galera Tudo se melhora Já que eu sou Roronoa, vamos ser Roronoa de responsa Eu também sou Roronoa Ah, mas você não tem skin, então você não é de responsa Eu sou skinjão E olha o que eu peguei Ah, legal Esse daí é o olho de quem? Do Mihawk? Aham Tá bom, né? Então, fazer o quê? Peguei a família Minky Beleza Galera, como não tem juiz Então a gente vai ter que decidir nas regras Então vamos tentar não roubar e ser justo Eu sou ladrão, rapaz Chega aqui, chega aqui Pra ver quem vai ser o primeiro Então vamos tirar um PVP Vocês acham justo? Pra ver quem vai ser o primeiro? Justo, justo Então vai Um Dois Três E valendo! Mano, se eu fosse vocês eu focava no Mihawk Meu Deus A Gabi deu um ano Meu Jesus amado, mano Calma aí Meu Deus, mano Mas peraí Mano, calma aí Calma aí Que os inscritos estão dropando Caraca, Gabi Você deu um ano Hit em todo mundo, velho Como assim, cara? Então, Gabi Você vai ser a primeira, velho Você vai ser a primeira Vai lá, vai lá, vai lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos ver se a Gabi é boa, né? Mano, falando isso Será que eu acerto meio? Acho que não Mas você nem pegou o efeito Como você vai acertar? Mas você nem pegou o efeito É, olha lá Ela querendo roubar, velho Esse aqui foi mal roubar Ladrão Tá vendo? Já no começo, mano A gente combina de não roubar A Gabi querendo roubar, velho Vamos ver Atira aí Nada Não Não Vamos ver Caraca, você não acertou nada Calma, calma, calma Oxi Oxi Vai Meu Deus O efeito vai passar O que você está fazendo? Oxi Não, não, não Já perdeu a vez Vai ser a última Vai ser a última Perdeu a vez 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 Não, não Perdeu a vez Acertou a laranja Acertou a laranja Você está roubando, velho Mano, o arco está com infinidade Só que a flecha A flecha, tipo, sumiu Depois que eu acerto Claro Fecha com efeito Beleza Vamos pegar aqui Cegueira Eu pensei que ela funcionava Que nem uma flecha normal Meu Deus, Gabi Mil anos de curso, velho E aí, eu acertei uma? Vermelho Boa, vermelho Minha cor favorita Vamos lá Agora É você, você Vai lá Não, não, vamos ver Pera Roxo Roxo, roxo, roxo Ah, boa Então tá Eu sou vermelho Gabi laranja E o tamanho é roxo Beleza, então, mano Vamos Vamos ver agora aqui Qual vai ser a nossa sorte, velho Só vamos? Só vamos Vamos então Ih, rapaz Ih Deixa eu ver O que foi? Nossa Qual vocês pegaram? Qual vocês pegaram? Eu peguei a Ito Ito, e você, Gabi? Toro Uh, Asuna Então, ó, galera Agora a gente vai ter que fazer aqui Um passe de mágica Antes do PVP Se liga Aí, galera Como vocês viram A gente ganhou vários itenzinhos, né, velho Enfim Vamos pro PVP, então? Sim, claro Ai, 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 ai Rapaziada Calma aí Eu tô com um pouco de medo Mas, enfim, mano A minha fruta é a Dragon, velho Então, bom Eu não tenho que ter medo Ah, galera Vocês têm o hack da observação Então é bom vocês usarem com sabedoria, tá ligado? Que nem já aqui Beleza Então vai Todo mundo aí Tá pronto? Sim Então vai A minha fruta não deu poder Ih, sério? Sério Não, calma Deu sim, deu sim Ah, tá Cara, a minha tá estranha Calma aí Então vamos A minha só tem quatro Mano, a minha só tem três poderes, velho A minha também Então vai Um Dois Três E valendo Vamos Ah, mano Serão, velho Tá bom Colocar aí nisso, viu? Tá bom Colocar aí nisso, viu? É, você vai cair mesmo Ela abriu a gaiola, mano Toma Falou É Venha Cadê você? Caraca, toma Toma Nossa Sem de dano Sem de dano Sem de dano É Então, galera Quase deu pra vocês, né? Quase deu pra vocês, né, galera? 1 a 0 1 a 0 pro mano Crazinho 1 a 0 pro Crazy E é isso, família Agora todo mundo Você sabe o que tem que fazer, né? Vocês não Mas só eu, né? Aí, galera Perdi minha fruta, velho Agora eu vou primeiro 1 a 0 pro Crazy, velho Cadê? Tenho que pegar meu arco e flecha, velho Aqui Ah, eu não tenho mais arco Ih, rapaz Alguém tem um arco aí pra emprestar? Aqui, ó, Tom Ó, valeu, mano Tá, vamos lá Quais cores tem? Tá, já foi vermelho Já foi laranja E foi qual mais? Roxo? É Tá Tem azul Tem... Mano, eu vou tentar Ir no preto, velho Tenta acertar o meio Tentar acertar o meio? É Tá bom E aí, vocês falam se estão perto Preto Acerteu o preto? Preto É Caraca, eu fui sem querer, sabia? É que quando o cara é bom, né? Ele acerta até sem querer, velho O miserável é um gênio Vai lá Agora sou eu É Toga, velho Devolve meu arco Ah, com certeza Obrigada Vai lá Vamos ver o Tom Vamos ver se ele é bom de mira E... Acertou o amarelo Nossa Agora é a pior de mira Vai lá, Gabi Vai lá Vai, vai Vai lá, vai lá Meu Deus Vamos ficar aqui mil anos, galera Vai Tenta apertar o meio Não Mais pra cima Preto Não acertou nada Acertou cinza Cinza, cinza Cinza Então preto, cinza E qual cor você pegou? Uh Qual cor você pegou? Laranja Amarelo, né? Amarelo Já peguei minha fruta aqui, velho Todo mundo pegou? Todo mundo pegou? Qual vocês pegaram? Mera Eu peguei a op Uh, mera A op E eu peguei a amigura Só calma aí Que a gente precisa de uma coisa Pra ativar os poderes, né, galera? A gente precisa de alguma coisinha Aí, galera Tá todo mundo pronto? Todo mundo pra pôr o RP? Sim, sim Só comi a fruta Calma aí Que a minha dá um pouco de cegueira Beleza Calma Mano, eu perdi minha raça mink, velho Mas beleza, né? Não tem problema Perdi minha raça mink Vamos Calma Eu tenho minha raça de tritão Você quer? Talvez eu não Vai Um Dois Três E valendo Toma Ai Nossa, meu Deus O que aconteceu? Toma Nossa, eu fui teleportado Mano O tal homem teleportou, velho Você pegou a op A op Ele pegou Ah, eu ia morrer Ele pegou a op Cadê você, Gabi? Meu Deus A Gabi foi pra fora da arena Eu vou atrás dela Vou atrás dela Nossa, a merda é muito forte, velho Nossa A merda é muito forte Essa não vai dar pra mim, não É, não vai dar, não vai dar Não vai dar A merda é muito forte E eu me auto-me derrotei Olha o chat Eu me auto-derrotei, velho Caraca, vem aqui, Gabi Eu tenho que te levar Fala aí o quanto você tá de vida Caraca, mano Eu fui só o segundo Então é o último Caraca, Toma Você não ganhou nenhuma, velho Cara, já foi quase todas as cores Essa é a final, não é? Eu acho que é Caraca, Toma Você só tem a chance de empatar, velho Você não tem a chance de ganhar, velho Vai lá, Gabi Agora é os dois finalistas, não é? É só duas? É Caraca, Toma Você se lascou, mano Ai, velho Vai lá, Gabi Nossa, Toma Você se lascou, mano Vai E pra ser o arco aí, então, Toma Vamos ver a Gabi Eu nem vi não Onde que tava Tem a verde e o azul Tá, você acertou nada Pra cima Vai Mais pra cima e pra esquerda Vamos lá Acertou Verde, azul é meu Cadê? Ah, não precisa Não precisa, não precisa, Gabi Já acertou O azul é meu e o seu é verde Vamos aí, então, Gabi Tá pronta pra ver o final? Vamos Vamos ver Ai Ai Ai, ai, ai Qual você pegou? Qual você pegou? Mago Ah, mago, mano Pegou qual? Tenta adivinhar Gomo Gomo, gomo, nome Ah, mano Ah, mano Eu acho que eu já perdi Acho que não, acho que não Mas pera aí Aí, vamos aí, Gabi Caraca, mano Nossa Tá, vamos comer aqui a gomo Ai, ai Gomo Bom Tem uma coisa boa Não tem a forma snake Ah, eu acho que eu não vou conseguir usar meu negócio Pera aí Ah, eu consigo Vamos, vamos, Gabi Vamos Vamos, que o meu modo tem tempo Meu modo tem tempo, Gabi Sai fora Não, não, vou desativar Vou desativar Meu modo tem tempo Tá, vamos E aí, tal, você tem que ser o juiz Ela fez eu gastar o tempo aqui do meu modo, velho Vamos, vamos, então Quando eu falar, já Vai Um Dois Já Um, dois já? Como assim, velho? Beleza? Snake me Tá, venha Mano Nossa, nossa, nossa Calma Ela ativou isso Falou Eita Ah Ah Mano Que, mano Achei fácil, hein, Gabi Beleza, então Eu achei fácil, hein, Gabi Eu achei muito fácil, mano Cadê o que, né Toma Falou, falou Falou Nossa, você não pode matar o juiz Juiz o que? Você só foi de uma rodada, Pintê Você era participante também, ô, seu pilantra O cara era participante também Vem falar que era o juiz Ai, galera Mais um vídeo de roleta E mais uma vez O maninho Mano, sério Você vai querer vir bater, velho Olha, eu acho que se eu tivesse pegado a goma Eu tinha ganhado Não Qualquer um que pegasse a goma Eu acho que ganharia Mas já que você não pegou Então eu pego o gear stomp Legal Como você fez isso, Toma? Com a espada de marinheiro, pô Tá bom Toma fez alguma coisa Que eu não sei o que que é Mas, enfim, rapaziada Bom, eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Que você me motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito Inscreva-se no canal Ativa o sininho Tô postando três vídeos por dia Meio dia, três horas da tarde E seis horas da noite Pra você não perder nenhum dos vídeos O canal do Taon e da Gabi Vou deixar no comentário fixado Tamo junto Valeu Falou E tchau Fui, rapaziada É isso, eu vou cortar Otário Tchau 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 Tchau